Amor, só amor, a nossa e um povo com cana se para... O que a gente ainda pediu, existe ainda uma chance de não trabalhar, de não se ainda não vai ainda não de boa. A pessoa só com a sua ainda que é possibilidade de comer e por ainda ainda de mãos dadas com o Brahma. Nenhum momento eu tenho encurralado. O silêncio de Brahma não faz muita confusão. E o que a gente pensa? A última conferência de imprensa que o Brahma dá, eu não fico a entender outra coisa. Eu pensei que estava na Bissau e calor de momento, alguns guintes, que eu pude pedir desculpas e tem algumas coisas assim que dá a não entender, a comandar, a meditura ativista, a voz que está a fazer trabalho assim, então toma muita atenção naquilo que cada quinta, como a cada quinta posiciona, aquilo que está levando a pensar como a voz e que é nenhum comandado, a voz seguinte que está a pensar, para ver isso, a cada quinta é nesse vertente que está bem, a voz sobretudo que o continente é na Boluto, está preferido, não vai para o mesmo sentido, mas não tem que obrigatoriamente adiantar. Não pode ir para o mesmo sentido, mas cada quinta, mas se rumo, não chega lá mesmo, todos os caminhos vão dar a Roma, tipo a liberdade que nem é na verdade, não a liberdade, mas a paz, a amizade que está claro e que vale a pena. Então o problema é que a gente fica na saia, saia arriba de calcinha, salta, salta, e que a gente não tem certeza de nada. A mesma coisa que a gente acaba de ouvir. Até não chega a um ponto, onde é que, onde é que, é que a gente percebe, tem tempos atrás, tem gente que fala para nós juntar. E goce, quando chega para a voz, você pode imaginar, se não falava assim a nós tudo, e não nos júbida, quando o pano de ela, e o socorro. Aonde vai? E que declaração de brema, como é que a gente acaba? Não, não só aqui declaração, uma coisa mais na pinha, então o bofa se drita, uma maneira que você está assim, contundente, cada quem está, e não pensa a bolinha própria de informação, às vezes se dá um contra, para obter a informação geral, que a voz tudo, o uniforme que pode divulgar, a voz tudo, mas de facto tem sempre que diferença, ou aí está, botei na boca a Amara, que está dando um determinado tipo de imagem, ele sempre tem uma linha mais, que está trabalhando nela, outros ativistas, então acho que ninguém tem que precipitar para a junta, para ver se aquele bom apanhado, não cruzalhado, a nossa turma não nem fica mal, olha, enquanto a gente está fazendo, para obter uma camada, se vir para que é que ele é o drito, um peça tão assim português, que está a sair, pode contar assim, papas na língua, que que miste, e cá por citar isto, é bastante difícil, até para ver ele próprio, com um político de carreira, para que ela está ficando no fio, e vai para ver, fala, e vai acabar de falar assim, cabeça, é se um piscar, olha o que o Brahma Camara, faz assim, para mostrar se isso ocorre com a, se isso ocorre, como é que ele fala, eleição geral, que é eleição geral, eleição geral, é de dia, de tarde, de noite, que é termina, mas é assim, está na poder, é saga de eleição, exatamente, bom, a mim, esse, esse, conversa, que lhe já estupefato, para onde, eleição geral, não fala, mas espera aí, eleição geral, como assim, como assim, isso quer dizer, que ainda conta, com alguma bunda de galinha, ele não contende, ele que diz, se faz ainda, ele que diz, nem que fique, ainda, convencido, de como, é, e que, pode, para, ganha, só na hora, com coisa, favorecele, com aquilo aqui, jogo político, jogo político, nem que, oposição, com bem, acabando, ganha, mas se realizado, segundo, tudo, trâmetros, que, está na lei, e, dado, sempre, um bom, um bom, aí, Exato. Muito obrigado, Linda. Como eu não gostei de sempre, eu vou botar pão, 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 queijo, queijo. Viva, deixa eu falar uma coisa a hoje. que é que o Puyeta fala matemática e ciência é exato fórmula matemática tem manga de caminhos mas o Luzardo sempre está sendo igual e não está sendo igual exato então ele não está em nada ele não está em boa posição ele só afeta ele afeta todo o filho de Beneficar então ele quer que está ali seguindo cada quem faz essa luta de si maneira o mais importante o mais importante e para não atingir objetivo objetivo igual para não sair mesmo do marasmo como o nosso país está nele para não tirar a nossa divisão no fundo do poço como nós está nele para não ajudar o nosso povo para o povo libertar de expressão para o povo libertar de uma quer dizer solta em toda hora para o povo libertar um bocado de primeiro resultado tudo subir ninguém gosta de pátria ninguém tem opinião ninguém tem opinião a missa é na Guiné a final de janeiro um fica lá mais de seis meses lá tem trabalho a volta mas uma um quadro um baila mais uma vez onde a realidade que tem nada a ver que até mesmo forma que é pouco confeição nem com refeições simples um guisado que o guinense está acostumado a comer nem com um bagno não gostar o bota gastou manga de dinheiro manga de dinheiro um produto ingredientes básicos tomate que é para tudo apodrecido gosto daquilo que o guinense está comendo é lixo basicamente para bem que a pude fala a mim tem não sempre eu não cresci não tem hábitos para estar em Senegal na altura até classe média existir daí a minha parte está conseguindo deixar no banal passa-feiras no Senegal mas um dia rebenta aqui que classe tudo tem exageradamente ricos que está ficando sem mansões é feita sem bruta de coisas que é tenente ou na Angola basicamente assim que é transformada e tem classe pobre mesmo os pobres pronto que classe média caminho do qual não foi oriundo devido pronto o fato que a minha papeta trabalhou na Guiport na Porto de Guiné mas um dia não eles foram reduzidos a escravos eles foram reduzidos a escravos basicamente então para acontecer não refeição básica não tem que sair bater ou bater ou seja mistir tudo para não ficar a ser pés para um coisa como mistir nem que comer sim básico tem que bater bem de botura inclusive os jovens que estão acostumados a trabalhar a luta que tem espírito criativo tudo que a gente está chegando a mendiga eles é como no trato onde qualquer gente saibou a final da conferência de empresa para ver que ela tem dinheiro de feira durante 12 meses então que anterioriza condições de vida de guinês de propósito para poder e e